Música Ó gente, estou aqui no encerramento Vocês estão pensando que não vão para o meu canal? Teologia Meu professor, gente, teologia, oscilas Dá um tchauzinho para o meu povo, meus seguidores do canal do Youtube Está aqui o nosso presbítero Hélio Nossa irmã Lurdinha Irmã Lurdinha A Lu A Lu, vocês já viram aqui no canal junto comigo A nossa irmã Vilma A irmã Cláudia Nossa irmã Michelle, que foi aniversariante da semana Nossa irmã Mignaca Quem mais lá? O Eliton O Eliton é uma bênção Cadê? A Andréia Olha lá, o irmão Aparecido, o irmão Cosme Gente, esse daqui é o pessoal do curso de teologia E aí a gente vai se deliciar aqui Que a gente trouxe uma mesa bem bacana aqui As meninas capricharam aqui Nos come Gente, eu vou estar comendo aqui Que eu não sou nada boba Olha isso aqui, gente Olha que delícia Olha isso daqui Essa aqui Cláudia É né? Porque essa aqui foi eu que trouxe Essa aqui é presunto aí Nossa Essa daqui eu comprei da Bruna Essa é frango, tá? Não é isso Tá tudo maravilhoso, né? Tá tudo muito bom Muito bom Vou comer também Que eu não sou boba Ô irmão Pega a mãe Isso aqui O que é? Tira lá Arrmã Você é uma mulher que vai lá Morar lá perto Eu esqueci de apresentar essa criança linda aqui, ó Olha o Miguel, gente Olha aqui mais um aqui, ó É o Miguel Esse é o Miguel, gente Miguel Você tá feliz? Quando você descobrir que você gostou Lógico, só uma vai reinar Só uma vai reinar Só uma vai reinar Nessa casa Né? Eu tô super feliz Aí, ó Eu tenho leite de porra Eu tô comendo de porra Você gosta? Delícia esse aqui Você já comeu? Vou comer de novo Vai comer de novo Tô vendo Muito bom Bomzinho, gente Presunto Massarela Muito bom Aqui a gente chama de porquinho Como que chama aí na sua cidade? Deixa aí embaixo nos comentários A gente não pode fazer esse encerramento toda a aula? Tá me pegando aqui no clave? Com medo do bocão aberto? Todo livro vai ter um cofre break Vai ter um cofre break Todo livro, agora o encerramento de livro vai ter um cofre break Isso tá registrado, tá gravado isso, tá? É? É É Gravado isso, tá? Ainda bem que não depende só de mim É Então se depender de mim também tá feito Eu como... Eu como... Quê? Eu não vou me avisar O que é que você trouxe? Eu trouxe uma de mel O que é isso? Eu trouxe aqui, ó Eu trouxe uma de mel Prova um negocinho Ó Uma de mel Esse aqui Ó, gente Uma de mel A doce, né, gente? Agora eu cheguei com ela salgada Não quero E, ó Gente, que delícia Que delícia, gente Eu já comi isso aqui, mas eu não sabia Eu chamava uma de mel Agora eu comi a lua de mel Só um chefe Delícia, gente É, tudo divertido Minha saia ficou branca Difícil, hein? Uhum Ele tem um gostinho assim, cedo O que mais? Molo salgado Vai ficar muito bom o paladar Vai ficar muito bom Essa é a lua de mel, ó Salgado Peraí, deixa eu tirar o doce da boca mesmo Ele é recheado com creminho branco Ô, Lu É um creminho branco Maravilhoso Queijo Nossa Maravilhoso, gente Um queijinho Delícia, gente Delícia, delícia Gente Ai, sim Desse aqui Eu não tô com o paladar como esse Até sorvete eu acho muito doce Muito doce Não, não Não, não Gente, como chama isso aqui? Também não Como chama isso aqui? Não sei Como chama isso aqui, gente? Folhado É Muito mais Leite condensado Você é louco? Nossa, a Lu quer engordar a gente mesmo, hein? É Leite condensado É Folhado, mas não é um nome Eu não tinha nem visto Eu vi só o formigueiro É Folhado é doce É Folhado e de O açúcar Qual que é o coração, né? Isso aí Maravilha essa mesa, gente Muito bom Muito bom mesmo Eu vou já desistir Mentira Mentira Ela cozinha bem Ela cozinha bem A irmã lurdinha Melhor Melhor cozinheira na face da terra A Andréia A Andréia também A Lu cozinha muito bem também Doce Olha, gente As mulheres ficam aqui Discutindo Quem cozinha o quê E os homens ali fora Vou fechar aqui, gente Olha, com um chazinho Olha lá, ó Um chazinho E a gente vai Já vai finalizar aqui também O chazinho tá muito bom E tá muito bem Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto